E a gente começa falando já sobre o vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, esteve em agenda aqui na capital e conversou com a nossa equipe. Ele contou sobre a importância do diálogo com os gestores públicos também para evitar desvio, corrupções e multas, tudo sobre esse assunto. Vamos ver. O sétimo seminário de governança municipal para prefeitos e gestores públicos está acontecendo aqui na capital, em Porto Velho. E a gente está aqui com o Manuel Júnior, que é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Ele vai contar para a gente um pouquinho a importância dessa conversa, dessa troca com prefeitos e gestores. Bem-vindo, Manuel. Antes, eu quero saber, sua primeira vez aqui em Rondônia? Não, já tinha vindo algumas vezes aqui na Pérola dos Salimões, como conhecida. E estamos aqui agora dessa vez para trazer o seminário de gestão. É uma parceria do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Rede de Governança Brasil. Quanto a prejeção, a importância de conversar sobre liderança, estratégia, manter as contas em dias. É, o intuito do evento é justamente esse, é trazer conhecimento e capacitação para os gestores municipais e também para aqueles que dão suporte à gestão municipal. Então, a gente vê que num país, às vezes, de muitas mazelas, trazer a capacitação para que eles tenham uma gestão segura, transparente, esse tipo de evento é fundamental. E esse evento está correndo o Brasil inteiro. Porto Velho é a terceira capital do Brasil que está recebendo. E nós teremos aí, até o final do ano, vários outros eventos no Brasil, levando e disseminando o conhecimento para a gestão pública. E você acredita na postura desses órgãos que são fiscalizadores e também legislativos? Conta para a gente, você acha que há essa justiça, esse olhar também para os gestores públicos e servidores? É, é preciso. Por isso que é necessário nós termos esse tipo de evento. Essa disseminação é importante. É um trabalho realmente sacerdotal. A gente precisa, ao longo do tempo, continuar trabalhando, levando conhecimento, até que a gente consiga chegar a um modelo realmente satisfatório com a coisa pública, com a gestão pública, com o dinheiro público, com o dinheiro do pagador de impostos. Muito obrigada, Manuel. Bem-vindo novamente. Então, fica aqui. A gente está no Seminário de Governança para Prefeitos e Gestores Públicos, que conta com a Prefeitura de Serejeiras e demais gestores, não só de Porto Velho, mas também dos 56 municípios de Rondônia. É muito importante porque toda a questão do serviço público, da prestação de contas, então, essa capacitação, esse encontro de gestores, tanto dos prefeitos, do governador, também veio o Conselheiro Federal de Contabilidade, o Ministro do Tribunal de Contas da União. Então, foi um grande evento. Nós vamos mostrar mais sobre esse assunto já já. Obrigado. Obrigado.